Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Eleira Amaral, era bom ler os comunicados. Era bom porque facilitava as suas perguntas e as minhas respostas. E claramente não leu o comunicado. Peço muita desculpa, mas não leu o comunicado. No comunicado está escrito quando. Se tivesse lido o comunicado, não teria feito a pergunta e não me teria obrigado a dar esta resposta. Mas não só não leu o comunicado, como também ainda percebeu de que no ano passado o déficit estrutural deteriorou-se 0,6 pontos percentuais e que com a antecipação de receitas fiscais para 2015 essa antecipação teria sido de 0,8 pontos percentuais. É bom para as eleições, Sr. Deputado, mas não é bom para a estabilidade das finanças públicas da República. As questões do desemprego são muito importantes para este governo. São e são muito importantes para o programa de governo e são muito importantes para o país. Mas também é preciso compreender que boa parte dessa redução do desemprego ocorreu por esvaziamento da população ativa, por imigração, por saída, por desistência. Foi isso o que aconteceu. Foi isso o que aconteceu. E eu acho que é isso o que o deixa arrefecido. Porque usar a palavra arrefecimento, neste contexto, Sr. Deputado, não só não lhe fica bem do ponto de vista literário, como do ponto de vista económico, é algo que deveria fazê-lo entender o que se passou em 2015 em Portugal. As questões da insolvência também são outra forma de fazer política. De facto, ler os títulos dos jornais é muito pouco para fazer uma intervenção aqui na Assembleia da República. Sr. Deputado, as insolvências requeridas por credores em janeiro caíram 20%. Caíram 20%. Sr. Deputado, as insolvências que cresceram foram as insolvências associadas à conclusão de processos. Sr. Deputado, subiram 56% as insolvências que resultam de fechos de processos que não foram, posso lhe garantir, abertos a partir do dia 26 de novembro. Não foram. Vinham de trás, foram estas as insolvências que aumentaram. E, portanto, fazer uma intervenção, citando o título do jornal, volto a dizer, parece-me bastante fraco. Mas, Sr. Deputado, em relação à questão dos carros elétricos, deixe-me dizer-lhe que o grande incentivo ao carro elétrico é não pagar ISV. E isso continua na legislação. O incentivo de que falou é só para o abate de veículos em fim de vida. E mesmo nesse caso, é bom lembrar que ele está em vigor, porque ele teria terminado em 31 de dezembro se não tivesse sido prolongado. Nós prolongámos-lo por mais dois anos, como deve ser feito numa gestão racional e rigorosa deste tipo de incentivos, reduzindo gradualmente o valor do incentivo. Em relação ao contributo das exportações para o crescimento, devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que nas projeções macroeconómicas deste orçamento, o contributo das exportações líquidas é positivo, é mais, contribui mais para a aceleração do crescimento do que aquilo que acontecia em 2015. e, portanto, esta projeção que fazemos tem sustentado, de facto, um contributo das exportações e das exportações líquidas que é bastante, bastante relevante. Sr. Deputado, Miguel Tiago. Miguel Tiago. A questão do sistema financeiro é, obviamente, uma questão central para o desenvolvimento da economia portuguesa. É uma enorme preocupação deste governo a estabilização do seu sistema financeiro, a estabilização com a presença em Portugal de instituições que possam prestar exatamente o papel que é reservado às instituições financeiras na economia e no financiamento da economia. Por isso, as questões que referem relativamente à Caixa Geral de Depósitos vão ser consideradas neste contexto como muito importantes para o governo. Não é só a questão da capitalização, é a questão da resolução dos problemas estruturais da Caixa Geral de Depósitos e que vão ser tratadas, dizia eu, com enorme sentido de responsabilidade, que, aliás, deve nortear toda a nossa intervenção sobre o sistema financeiro. É exatamente por isso que, como já referi há umas semanas, o governo se prepara para lançar um debate nacional sobre o sistema financeiro, sobre a arquitetura de regulação e de supervisão do sistema financeiro para encontrarmos as soluções conjuntamente que possam resolver essas dificuldades. em relação ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu não sei o que é que o preocupa na despesa. As pensões sobem 484 milhões de euros e sobem e sobem, Sr. Deputado, porque é necessário cumprir as leis da República e é necessário fazê-las cumprir. É exatamente isso que este governo faz. Os salários e os ordenados e salários crescem crescem 500 milhões de euros e é muito claro porque é que isso acontece, Sr. Deputado. Acontece porque há uma revalorização salarial na administração pública assumida por este governo sem nenhum tipo de problema, Sr. Deputado. É totalmente transparente, é por isso que as despesas sobem. A despesa com consumos intermédios, por outro lado, se corrigirmos do efeito das PPPs e da classificação das reservas nessa verba, crescem 30 milhões de euros, apenas 30 milhões de euros. é este o esforço de racionalização que este orçamento traz, é este o esforço que nós estamos aqui a transmitir a todos os portugueses. Volto também a dizer-lhe, Sr. Deputado, que o que está escrito na afirmação que o Eurogrupo produziu a seguir à reunião é a expressão quando necessário e é essa expressão que o governo português tem que se ater e está seguramente atento. Sr. Deputado, Paulina Ascensão, as questões que colocou relativamente à região autónoma da Madeira são obviamente importantes, estão a ser consideradas neste orçamento, havia um problema de atualização do PIB que gerava as diferenças de 17 milhões de euros que referiu e elas estão a ser consideradas. O mais importante neste orçamento para as regiões autónomas mas também para todas as entidades e todos os níveis de administração pública em Portugal é que este orçamento dá um passo no sentido da flexibilização da forma como a administração pública é gerida. Esta flexibilização acrescida tem que ser responsável. No caso da região autónoma da Madeira e também da região autónoma dos Açores o acesso ao financiamento é um problema que obviamente tem que preocupar a administração pública como um todo. Não podemos perder de vista que esse acesso a financiamento tem que ser feito como aliás bem referiu com uma responsabilização por exemplo e acima de tudo através da diminuição do endevidamento das regiões autónomas no caso da Madeira é um assunto muito importante e é necessário acautelar. Muito obrigado.